Bom dia, meu Deus. Neste novo amanhecer, agradeço por tudo que tens nos dado. Peço humildemente proteção para a minha família, cura para todos os doentes nos hospitais e em casa. E especialmente, peço que encaminhes teus cuidados e proteção para meus filhos neste dia que se inicia. Que a tua luz nos guie e que sintamos a tua presença em cada momento. Que Nossa Senhora, Mãe Amorosa, interceda por nós e nos acompanhe com sua ternura materna. Que nossos corações se encham de gratidão e esperança, sabendo que estamos sempre sob teu divino cuidado. Hoje vamos rezar o terço da batalha que é uma oração muito poderosa, que nos ajuda a nos conectar com a divindade e a receber proteção e auxílio em momentos de dificuldade e desafios. É uma poderosa arma espiritual que nos auxilia a combater as forças do mal e as adversidades que enfrentamos em nossa vida. Ao nos dedicarmos à oração, podemos sentir a presença amorosa de Deus e de Nossa Senhora ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo. Durante a recitação do terço, estamos também pedindo a intercessão dos santos e dos anjos para que nos auxiliem em nossas necessidades e nos protejam de todo o mal. É importante rezar o terço até o final, pois é um ato de fidelidade, perseverança e confiança em Deus. Cada mistério meditado nos conduz mais próximo de Nosso Senhor. Além disso, ao completar a recitação do terço, estamos demonstrando nossa devoção e gratidão pela oportunidade de fazer essa poderosa oração. Iniciemos invocando a presença do Espírito Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. É importante lembrar que todos nós temos nossas lutas e necessidades, e compartilhar nossos pedidos e intenções pode fortalecer a comunidade e nos conectar uns aos outros em amor e solidariedade. Deixar seus pedidos nos comentários permite que outras pessoas possam se unir em oração e apoio, criando assim uma rede de compaixão e união. Neste espaço de amor e fé, cada pedido é importante, e cada palavra pode trazer consolo e esperança para aqueles que compartilham conosco esta jornada de fé. Por isso, sinta-se à vontade para deixar seus pedidos nos comentários, para que juntos possamos elevar nossas preces e intenções a Deus. Rezemos o Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez homem, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações, a vossa graça para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão, e cruza a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro Mistério Ouçamos a Palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, que diz Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nas contas grandes vamos rezar Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Nas contas pequenas iremos rezar. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, iremos contemplar Isaías 41, 10 que diz Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. No terceiro mistério vamos ouvir Efésios 6, 10, 18 que diz Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Neste quarto mistério, iremos ouvir Josué 1, 9 que diz, Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. No quinto e último mistério, iremos ouvir Salmo 91 que diz, Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz-lhe ao Senhor. Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele. Ei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama, e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com teu poder. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A você que se uniu em oração conosco, agradeço do fundo do meu coração por se juntar a mim nesta prece matinal. Que a luz divina ilumine o seu caminho e que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes em sua vida. Se sentir no coração o desejo de compartilhar esta oração e o poder da fé, convido você a espalhar essas palavras de gratidão e proteção com aqueles que você ama. Que juntos possamos criar uma corrente de amor e esperança, fortalecendo-nos uns aos outros, em comunhão e fé. Que o amor divino guie os nossos passos e nos encha de paz e harmonia. Grato por estar presente neste momento sagrado. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia.